Este programa é livre para todos os públicos. Seja bem-vindo meu irmão e minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, dedicado ao Pai que nos deu o Seu Filho Jesus, que é a misericórdia dEle, não é? O rosto da misericórdia é nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que aqui no Santuário nós temos também a Virgem Maria, representada nessa imagem, da Mãe da Misericórdia, a Pietá. Hoje, sábado, é um dia especial que nós dedicamos também a Virgem Maria, a Nossa Senhora, e que ela possa interceder por nós. E essa imagem que nós temos aqui no Santuário é tão bela e tão significativa, não é? Porque revela essa mulher sofrida, a Mãe de Jesus sofreu, é claro, como toda mãe, como toda mãe que passa por dificuldades com seus filhos, toda mulher que passa alguma dificuldade com seu marido, as dificuldades próprias, não é? De uma dona de casa, de uma mãe, de uma esposa que passa por dificuldades, que passa por... Mas ela está ali, sofrida, mas está firme. Sofrida com seu filho no colo, não é? O normal, não é? É o filho enterrar o seu pai, a sua mãe, mas ela estava ali com seu filho no colo, morto, não é? Ali, talvez ela se lembrou da infância de Jesus, da juventude de Jesus, do escondimento lá em Nazaré. Mas ali também ela deve ter se lembrado da promessa da ressurreição. Então, por isso, embora sofrida, embora com o rosto um pouco triste, mas a fé estava sustentando a Virgem Maria. A fé em Deus, a fé no Pai. Então, queremos aprender com a Virgem Maria a também nos mantermos firmes em Deus. Apesar das tribulações, apesar das dificuldades, olhemos para a imagem, olhemos para a imagem da Pietá, a Mãe da Misericórdia. Mãezinha, nos ensine, nos ajude também a estarmos firmes nos momentos de dificuldade, nas tribulações, na dificuldade com o filho, com a filha, com o marido, nas dificuldades da educação, do relacionamento. Virgem Maria, nos ajude a estarmos firmes, como a Senhora esteve firme naquele momento difícil, naquele momento complicado. Do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé, sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cléufas e Maria Madalena. Esta passagem que costumamos ouvir lá na Semana Santa, costumamos ouvir na sexta-feira, onde Maria estava aos pés da cruz com Jesus. O discípulo amado também estava aqui nessa cena. Eu não vou ler não, não é? Não há necessidade, eu quero meditar a respeito dessa presença de Maria junto à cruz. Junto à cruz. Maria, claro, gestou Jesus, gerou Jesus, escutou o anjo, escutou o Simeão, as promessas que haviam sido proferidas a respeito de Jesus, que Ele seria o Salvador, que Ele seria uma causa de contradição. Maria escutou de Simeão, que uma espada ia traspassar a sua alma, o seu coração. E Maria ali na cruz, ao contemplar Jesus, a espada estava traspassando o seu coração. Uma espada de dor. Alguns santos vão dizer, né? São Bernardo de Claraval, vai dizer que Maria, ela não foi mártir de derramar o seu sangue. Mas ela foi mártir na alma. O sofrimento interior, talvez, e muitas vezes, dói mais, se assim eu posso dizer. A dor mais dolorida, se assim eu posso dizer. Na alma, é pior do que uma dor no corpo. A dor no corpo, a gente passa um remédio. A dor no corpo, põe um gelinho, porque bateu, né? Toma um remédio para aliviar a dor, mas é a dor na alma. Que remédio a gente toma? O remédio da fé. O remédio da esperança. O remédio da fé em Deus. Nossa Senhora tomou, se assim posso dizer, este remédio. Ali, ela foi consolada pelo Pai. Sofrida ao ver o Filho Jesus, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Ela estava ali, sofrida, mas de pé. Ela não estava desesperada. Ela não estava ali fazendo o escândalo. Tem alguns filmes que não são fiéis, não, viu? Não são fiéis àquilo que diz a palavra de Deus e àquilo que nós sabemos de Nossa Senhora. Mostra Nossa Senhora escandalosa. Essa não é a Virgem Maria, não. Essa não é a Nossa Senhora, não. A Virgem Maria se manteve, vamos dizer assim, se manteve na classe. Se manteve fiel a Nosso Senhor, sem escândalos, na sobriedade. Ali já, na esperança. Sofrida com aquela dor na alma, sofrendo martírio na alma, mas ela estava de pé. Ela estava com o Nosso Senhor. Ela estava com o Pai. O Pai a estava sustentando. Meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora, que a Virgem Maria possa rogar por nós, para que nós estejamos firmes também nas nossas dificuldades. Firmes também nas nossas tribulações. Firmes também numa doença que nós fomos visitados. Quando nos depararmos com a morte, firmes. A Virgem Maria não se escandalizou, não fez escândalo, não provocou escândalo. Firme. Nós precisamos estar firmes em Nosso Senhor. Aprendamos com Ela. Peçamos a Sua intercessão e peçamos a Ela. A graça do equilíbrio, a graça da temperança, a virtude da temperança. O quanto nós precisamos aprender com Ela. Junto à cruz de Jesus, Ela estava ali, de pé. E de pé também significa, sabe o quê? Ressurreição. De pé. Ela já estava de pé. Ela já estava nessa esperança do ressuscitado. Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Meus irmãos, seja qual for a noite escura que nós estejamos vivendo, da doença, de um relacionamento mal vivido, de situações complicadas, difíceis, na escuridão, estejamos de pé. Estejamos com Nosso Senhor. Estejamos na esperança. Estejamos e alimentemos a nossa vida de oração. Estejamos na fé, na esperança. Estejamos no amor de Deus. Estejamos na misericórdia de Deus, como a Virgem Maria esteve. Quero convidar você a fazer esta oração, que já é muito conhecida, que está na Sagrada Escritura, que é o Magnífico. Aqui neste livro, neste Devocionário ao Pai das Misericórdias, na página 128. Façamos essa oração. Apesar de todos os sofrimentos, todas as dores, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero pedir essa benção a você, aos seus, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora a Pietá, a Piedade, a Mãe da Misericórdia, sobre os sinais que você também deseja a benção de Deus, a água para que dê saúde para você e para os seus, as fotos, as peças de roupa, as medalhas, os crucifixos. Que tudo isso seja abençoado para a honra e glória de Deus, o nosso Pai, e que esses sinais possam ajudar você e os seus a caminhar na fé e a permanecerem firmes na fé de nosso Senhor, como a Virgem Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.